Galera, já dei meu palpite aqui no bolão da Jovem Pan, tô achando que eu vou pra equipe do esporte depois dessa. Mas é o seguinte, no domingo, Grêmio Corinthians, na Arena do Corinthians, é óbvio que o Grêmio vai ganhar, né? 1 a 0, choradinho, no final, porque imortal, que é imortal, é dos 45 do segundo tempo.